Item 11, processo 48.536.87, 2010-19. Recurso administrativo interposto pela Águas Negras S.A., Indústria de Papel, em face do despacho 2001 de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou os estudos de inventário do Rio Itajaí do Sul. Diretor relator, doutor André Petone. Por meio do despacho 2.341, 2010, a SGH concedeu à Indústria de Papel Águas Negras o registro ativo para a elaboração do estudo de inventário do Rio Itajaí do Sul, que está localizado no estado de Santa Catarina. E pelo despacho 2.892, de 2012, de setembro, o estudo foi apresentado na ANEL e foi aceito. Em 15 de março de 2013, pela nota técnica 178, a SGH fez a análise e expôs que a superintendência, no ano 2012, tinha identificado uma série de inconsistências técnicas em estudos de inventários reprovados e apontou essas inconsistências de uma forma generalizada. E, diante de tal constatação, pelo ofício 494, 18 de março de 2013, a área técnica, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a Águas Negras realizar eventuais ajustes no estudo de inventário no prazo improrrogável de um ano. E não houve manifestação por parte do interessado sobre aderir o rito do procedimento extraordinário. Em 25 de junho de 2013, então, o estudo foi analisado pela SGH e, por meio da nota técnica 636, a superintendência concluiu pela não aprovação do estudo. E a decisão originou o despacho 2001, de 26 de junho de 2013, que, além de não aprovar o estudo, revogou o seu aceite, por meio do despacho 2341, o aceite pelo 2892 de 2012 e o registrativo pelo 2341 de 2010. Segundo a área, a Águas Negras realizou o transporte de altitudes ortométricas com base nos arquivos de rasteio de GPS, sem apresentar justificativa técnica que comprovem a validade do procedimento adotado. A segunda divergência diz respeito ao fato de a proposta de estudo de inventário apresentada ter desconsiderado etapas importantes do procedimento de escolha de alternativas de partição de quedas recomendada no manual de inventário hidrolétrico. E, adicionalmente, constatou-se que o cálculo do ICB, que é o Índice de Custo-Benefício dos Aproveitamentos, foi realizado de forma incorreta e que não foi adotada a cur o custo unitário de referência para avaliação da viabilidade econômica dos empreendimentos identificados. E, em conformada, os senhores diretores, a Águas Negras protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 2001. A recorrente sustentou a adequação técnica do estudo e requereu a reconsideração da decisão. A Águas Negras apontou que o estudo cartográfico seguiu as diretrizes da ANEL de março de 2009, que o trabalho topográfico estava aderente às normas para rastreio e ocupação estabelecida pelo IBGE. Em relação à escolha de alternativas, está com o ter apresentado duas alternativas para o estudo de inventário do Rio Itajaí do Sul, a selecionada e uma que foi descartada. Quanto à avaliação do custo unitário de referência, a recorrente argumentou que as referências de custos utilizados foram baseadas em preços médios de mercado, porém se comprometeu a realizar as adequações necessárias no prazo fixado pelo ofício 494. E por intermédio do despacho 2653 de julho de 2013, o diretor-geral da ANEL não conheceu o pedido de efeito suspensivo, haja vista sua concessão ser automática quando de impetração de recurso. E transcurrido em álibis o prazo para o exercício de reconsideração, a Secretaria-Geral solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator, o que me foi sorteado mediante evento público, em 21 de outubro de 2013, ao relatório. Procuradoria. A questão de fundo desse caso é eminentemente técnica, então foge da alçada da Procuradoria se pronunciar a respeito, que tange aos aspectos procedimentais de forma de admissibilidade do recurso, entende que o recurso está tempestível e por isso pode ser conhecido pela diretoria. Nos termos da norma da ANEL 273, fazendo-se uma análise de tempestividade, identifica-se que o recurso, por preencher os requisitos formais, ele merece ser conhecido e é tempestível. Então, no parágrafo 20, o tema estudo de inventário hidronetético é bastante complexo, dadas as características da partição de quedas do caso em exame, não é evidente se existe a possibilidade de otimizar a partição. A SGH sustenta essa possibilidade em tese, enquanto o empreendedor refluta com argumentos fácticos. É sempre possível a apresentação de participantes alternativas ou mesmo um maior aprofundamento do estudo. Não se pode considerar, contudo, que por ser onerosa a obrigação de refinar os estudos, somente deve ser imposta ao empreendedor quando há clareza quanto aos pontos técnicos considerados insuficientes e eventuais complementações necessárias. No caso dos autos, verifica-se que houve, por parte da área técnica, nítida alteração do entendimento administrativo quanto à matéria. Com efeito, a partir de março de 2013, emitiu diversas notas técnicas, mediante as quais constatou a repetição de inconsistências técnicas identificadas nos estudos não aprovados em 2012. Este é o caso dos autos, o estudo de 2012. E, instituindo procedimento extraordinário, facultou a diversos interessados a possibilidade de realização de ajuste e reapresentação em prazo de um ano. Entendendo-se que, no caso concreto, deve-se considerar que não havia e ainda não há concorrentes em disputa pela revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Itajaí do Sul, o senhor Marlon Bertol, também interessado na realização do mesmo estudo, ele teve o seu registro inativado em 2012, pelo despacho de 2070. Logo, não tem nenhum outro empreendedor competindo. Assim, não caracterizada a ocorrência, a revogação do despacho de 2000 em 2013 não implicaria qualquer violação a direito adquirido, não caracterizar a concorrência, e ainda concretizaria de forma plena os princípios da isonomia e razoabilidade, pois ofereceria à recorrente igual oportunidade oferecida a outros interessados, o que se mostra razoável diante de reiteradas controvérsias técnicas que vêm sendo identificadas nos processos de estudo de inventário, como reconhecido pela própria área técnica. A diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido o prazo de reapresentação dos estudos de inventário, isso aqui foi algumas decisões do colegiado, e nessa mesma linha, entende-se adequado ao caso permitir que a recorrente possa aprimorar o seu estudo, principalmente por se considerar que o inventário não possui concorrente, e que as inconsistências do estudo, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pela área. A recorrente não deve se limitar, entretanto, às correções das inconsistências apontadas, deve-se fazer essa análise abrangente, e os prazos concedidos pela diretoria no recurso que trata de casos relacionados ao procedimento extraordinário têm sido de um ano. Compreende-se que o empreendedor deveria também ter sido, à semelhança de diversos outros casos, notificado em março de 2013, quanto ao procedimento extraordinário instituído, e igualmente ter sido facultado o prazo improrrogável de até um ano para ajustes e representação do estudo. Assim, o empreendedor deve submeter a ANEL o estudo de inventário, corrigindo as inconsistências apontadas na nota técnica 636, e atendendo as diretrizes técnicas emanadas da área da SGH até 11 de abril de 2014. Considera-se razoável o encaminhamento hora proposto, pois temos aqui alguns precedentes, e eu cito aqui no voto. Logo, senhores diretores, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.36.87.2010.2019, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pelas Águas Negras, no mérito de dar-lhe parcial o provimento para revogar o despacho 2001-2013 e estabelecer os efeitos do registrativo, do aceite, que é o despacho 2012, do registrativo com o despacho 2010, e conceder prazo até o 11 de abril para que o empreendedor apresente aqui os aprimoramentos. Eu voto. Discussão? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Águas Negras S.A., indústria de papel, em face do despacho 2001-2013, emitido pela SGH, que não aprovou estudos de inventário do eletro do Rio Itajaí do Sul, ocasiado no sub-bassio 83, bacia do Atlântico Tricho Sudeste, no estado de Santa Catarina, no mérito da aliparcial provimento para revogar o despacho 2001, já mencionado, e restabelecer os efeitos do despacho 2.892, de 2012, e do despacho 2.341, de 2010, e conceder prazo até 11 de abril de 2014 para que seja representada a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Itajaí do Sul, já mencionado, que devem ser respeitadas as diretrizes contidas na Notos Técnicos 178-2013 da SGH, 636 também em 2013 da SGH, bem como as demais orientações técnicas pedidas pela área. Próximo item.